Nesta manhã, aqui na cidade da Engazeira, quem acabou de prestigiar o hasteamento dos pavilhões nacional do estado de Pernambuco e do município é o vereador Aguaius de Santa Rosa e o candidato a vice-prefeito das eleições passadas, Chico Bandeira. Vereador, o senhor como legislador está aqui participando aqui pelos 54 anos da Engazeira. 54 anos da Engazeira, muito importante, nós somos representados aqui de Engazeira, eu me satisfei a minha voz, estou aí satisfeito aqui com a população da Engazeira, é um prazer nosso, isso é muito importante, é uma data que se repita muitos anos, isso é isso a falar. A sua avaliação do seu primeiro mandato, do seu primeiro ano de gestão, vereador? É, enfim, quem tem que avaliar melhor é a população, né, que todo dia a dia aí junto com o pessoal, sou um vereador eleito por aqui no município de Engazeira, estou a presença de tudo aí, sempre dando o apoio a essa população, o que eu puder fazer de bom para esse pessoal, estou pronto para ajudar a gente, não tem nada de atrapalhar, não, é só de fazer coisa boa para o município. O amigo Chico Bandeira é constante, amigo, eu vejo o senhor participando das atividades da Engazeira, isso é, demonstra sua capacidade política e democrática, né? Bom dia, primeiramente bom dia FIFA e bom dia amigos de Jogos, FIFA, eu faço o possível e o impossível para estar participando das ações do município, porque eu resolvi ser político na Engazeira, né? Quando a gente resolve entrar na vida pública, a gente tem que participar das coisas públicas do nosso município, né? Esse hoje foi mais um ato que eu me fiz presente, né? O maior prazer, uma grande satisfação participar do arqueamento das bandeiras, porque eu não havia ainda feito essa participação, não havia ainda participado, né? Por motivo de estar viajando, de estar fora, sempre é dia 20 de dezembro, é final de ano, a gente viaja até o final de ano, mas foi muito bom participar hoje e ver que Engazeira hoje está fazendo 54 anos, apesar que Engazeira era para estar fazendo hoje 162 anos, né? Desde a sua primeira emancipação. Mas por motivos de lei, vai, lei, vem, hoje Engazeira está fazendo 54 anos de emancipação, e eu parabenizo Engazeira, né? Por estar fazendo 54 anos e a gestão que aí está. Eu torço muito para que seja feito um grande trabalho aqui na Engazeira, que a Engazeira tenha realmente essa sustentabilidade de continuar sendo município. Obrigado.